Bom, a minha história com o cavaquinho começou quando eu tinha 15 anos de idade, foi quando eu ganhei o instrumento dos meus pais, e eu comecei a tocar no pagode, né? E aí logo depois eu passei a tocar choro, tocar samba, outros estilos. Eu acho que quanto mais a gente conhece, né, mais a gente absorve e joga dentro da música que a gente faz. E aí com o passar do tempo eu resolvi pedir para fazer um cavaquinho de cinco cordas porque eu estava com uma necessidade de fazer algumas coisas diferentes, algumas coisas de cavaquinho solo. E aí o cavaquinho, ele está na história da música popular brasileira desde o século XIX, o cavaquinho está nessa história. Inclusive bem antes da guitarra, o cavaquinho já fazia essa coisa solo, já tinha grandes solistas no final do século XIX. A música instrumental, ela tem uma mensagem muito diferente, porque quem escuta fica uma coisa mais individual ainda do que a própria música com letra, né? Porque a letra tem uma mensagem direta, né? A letra fala, dialoga diretamente com você, você entende a palavra. A música instrumental, não, ela dialoga com você, mas ela provoca em você outros sentimentos, outras reações, né? Então isso é muito particular de cada um, de quem ouve. Passaram vários artistas aqui e eu acho que é super importante esse espaço, principalmente para quem frequenta a universidade e também para quem vem se apresentar, né? Afinal de contas, as músicas trabalham, vivem disso e cada espaço que tiver, sempre bem-vindo para o artista. A música instrumental, não, ela dialoga com você, mas ela diz que é muito importante. Aplausos 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 Obrigado.